Música Atentas e participativas, as crianças da Escola Municipal Doutor Luiz Augusto, no bairro Ana Florencia, ouvem atentamente as instruções da diretora, momentos antes da palestra sobre a água começar. O evento, que antecede ao Dia Mundial da Água, acontece nas escolas do município e é realizado pelo Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento. Sônia Madali, bioquímica do Departamento, explica os processos de tratamento da água e fala da importância da preservação desse bem finito, essencial para a manutenção da vida no planeta. Preocupando já com a projeção de falta de água, que acontece já em vários municípios da região, nós ainda não tivemos rodízio de água, problemas na captação, mas a gente percebe no dia a dia a diminuição do rio Piranga. Várias nascentes do município não existem mais. Então a preocupação do demais é a preocupação de ter esse bem no futuro, porque o demais só vai existir se tiver água para distribuir. E o município só vai existir se tiver água também. Falar em preservação da água potável é também lembrar de todo o esgoto que é despejado no leito do rio Piranga há séculos. O departamento que pretende tratar o esgoto está com o processo licitatório parado. Porém, Sônia reforça que os interceptores devem ser instalados ainda neste ano, começando pelo Ribeirão Valassu. O tratamento de esgoto, o processo jurídico de escolher o local e fazer a licitação para contratar a empresa está parado. Mas o demais com recurso próprio já está adiantando, porque o custo mais oneroso é construir os coletores do esgoto na beira rio toda. E aí, com recurso próprio, o demais já fez uma licitação para colocar no Ribeirão Valassu. E assim que fizer a parte, ele vai fazer a nova e vai construindo até o processo jurídico terminar. E ele construía a AET propriamente dita, a estação de tratamento de esgoto.